E as novinhas Para de cuar Quai de quai de quai Leva, levanta a minha saia e bota de lado a calcinha Pra frente, pra trás, encaixando com a pica 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 É o mano DJ David John, a mulher que tá E a novinha, quase é o mano DJ É o cara sem limite Ninguém me correu esse tempo Só tomando e a novinha Quai de quai Fica de quai Leva, levanta a minha saia e bota de lado a calcinha Pra frente, pra trás, encaixando com a pica 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 É o mano DJ David John, a mulher que tá Pra frente, pra trás, encaixando com a pica 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 Pra trás, encaixando com a pica